Depois de três temporadas nos Estados Unidos, Dudu Barrichello, de 19 anos, migra para o automobilismo europeu em 2021. Olha só! Depois de três anos acelerando carros de fórmula nos Estados Unidos, Dudu Barrichello, filho de Rubens Barrichello, parte nesta temporada para um desafio no velho continente. Com apoio da Toyota, Gaso Racing e XP Investimentos, o piloto de 19 anos se une à equipe italiana JD Motorsports para disputar a F-Regional Europeia. Último degrau, antes das categorias de base que fazem os eventos suporte da Fórmula 1, o campeonato confere ao vencedor mais de 50% dos pontos necessários para a obtenção da superlicença. O evento foi completamente remodelado para 2021, após fusão com a F-Renault Eurocup. A partir deste ano, as principais escuderias das categorias de base europeias medem força diretamente em etapas que prometem grids cheios. A temporada 2020 teve seis equipes, com até três carros, competindo a F-Regional e oito da Eurocup. Agora, todas estarão reunidas em dez etapas, cada uma com duas provas. A temporada passada foi a de melhores resultados para o piloto Dudu Barrichello. Correndo com as cores da ALE Combustíveis, que também deverão estar presentes em sua jornada na Europa, ele teve uma sólida participação na USF 2000, a primeira categoria do programa Hold to IndyCar. Ele ficou com o vice-campeonato, catapultado por três vitórias, nove pódios e três polis. Consistente, ele terminou 16 das 17 corridas do ano entre os dez primeiros e foi o único competidor de todo o grid a completar todas as voltas de todas as provas em 2020. Agora, Dudu cruza o Atlântico rumo às pistas europeias, a mesma rota empreendida por seu pai em 1990, quando deixou o Brasil para disputar e vencer o campeonato da F-Opel Europeia. Ele passa a integrar a equipe JD Motorsport, que foi fundada em 1995 pelos italianos Roberto Cavallari e Alfredo Capelletti. Desde então, o time obteve 85 vitórias e teve seus carros pilotados por brasileiros como Henrique Bernoldi, Gastão Fráguas, Juliano Lozacco, Alain Helmester, Patrick Rocha, Carlos Iaconelli e Thiago Vivacqua. A escuderia disputou com dois carros a Eurocup em 2020 e teve seu ponto alto na etapa de Imola, quando conquistou as duas polis, uma com o espanhol Davi Vidales e a outra com o finlandês William Alatalo. E venceu as duas corridas com o Vidales. Legenda Adriana Zanotto